O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Ó, guys, eu tô aqui em live agora. Acabou de acontecer um bagulho surreal aqui. Por essa imagem aqui vocês já vão entender. Luiz Felipe ganhou uma faca aqui na M9 Gamadoppler. Já adicionei ele aqui na Steam, tá? Irmão, pode parar de jogar banana. Ô, vitória chegou e Deus abençoou. Pode parar de jogar banana. Banana nunca mais. Porque o que aconteceu aqui com o Luiz Felipe hoje, com certeza, mudará seu mês. Seu ano. Seu ano. Nossa, Saulo, ele abriu bastante caixa. Não, calma. Tá vendo essa caixa aqui que ele tava abrindo antes? É a caixa Cake de 15 centavos. Até essa fama. A partir desta Glock, ele foi pra caixa que mudará seu ano. Que iria mudar seu ano. Que já mudou seu ano. Saulo Minim é o nome da caixa. Irmão, ele abriu uma, duas, três, quatro. Ele abriu quatro caixas Saulo Minim. No intervalo de quatro caixas Saulo Minim, ele pegou um Proveble 99994 e 99982. Dois Proveble Fair dentro do Proveble Fair da M9 Gamma Doppler. Em um intervalo de quatro caixas de 1,50, ele ganhou duas M9 Gamma Doppler. Somando o preço das duas, dá 3.100 dólares. Aí você vai falar, nossa Saulo, mas ele deve ter depositado muita grana pra fazer isso. Pelas mensagens dele aqui, ele depositou a bagatela de 10 dólares. É complicado eu ficar falando que eu nunca vi na vida. Porque a gente já viu muitos profites sinistros. E é foda pontuar qual é mais difícil. A gente já viu inscrito abrindo uma caixa Invisible e ganhando Gangner de 10 mil dólares. O que é mais difícil ganhar uma Gangner ou duas M9 Gamma Doppler? Mas o que ele fez aqui com certeza foi história. Vamos lá, guys. Agora a gente vai descobrir o real valor depositado por... Luiz. No total, nas últimas 24 horas, ele depositou 18 dólares. E pelo que ele falou, foi a partir de um depósito de 10 dólares que ele fez essa proeza. Talvez ele tenha depositado 8, perdeu e depois depositou mais 10. Foi a primeira vez que ele entrou no CS Gonect. Há uma hora atrás, ele depositou 10 dólares, virou 13. E depois ele depositou 8 dólares, virou 10 e lá vai quebrada. Diz ele que ele conseguiu o Profit nos primeiros 10 dólares. Parece mentira, Saulo. Parece mentira. Se não fosse ao vivo, eles iam falar que eu tinha contratado ele, velho. Eu vou depositar pra ele 300 dólares. Que usando o cupom Profit vai virar 390 dólares de presente pra ele por esse conteúdo incrível que ele jogou no meu peito. Inclusive dá pra gente ter uma noção de quanto que ele já forrou aqui em real, velho. São duas Talon Doppler. 7.801 reais. 2.843 dólares. Era pra ser até mais, só que ele trocou a M9 pelas Talon bem mais barata que a M9 é, né? Mano, os aqui, sendo bem sincero, eu acho que eu só vou garantir item pra ele, velho. Aumentar ainda mais o lucro dele. Vou abrir uma em vídeo. Ah, e veio o melhor Proveble. Timing foi certeiro. 93, a gente precisava de um... 93,18. A gente precisava de um 93,54. Faltou um pouco. 93,5. Depois dessa eu vou garantir skin pra ele. Não pagou, tranquilo. Arriscamos, legal. Ainda tem 300 dólares aqui de saldo pra gente. Eu vou garantir pra ele mais skins. Ah, velho. Na moral mesmo, ele falou que vai ajudar muito na casa dele. Então, tipo, creio eu que cada centavo que a gente ganhar aqui a mais pra ele já vai ser muito foda. Então, ó, já foi mais 120. E agora ainda tem mais 40 dólares, onde eu vou abrir uma... Brilliant. Opa, legal. Uma USP Print String. Show de bola. Ele depositou 10 dólares em 4K. Mano, ele gastou 6 dólares, velho. Nem 6, né? 5. Menos de 5 dólares por causa do cupom Profit. Mas, irmão, agora é um bagulho que você vai ter que ter muita cabeça, tá? Por quê? Porque sua conta tá com trade lock. Primeira coisa que você tem que fazer é colocar o Steam Guard aí no seu celular. Já baixa o Steam Guard. O aplicativo da Steam coloca. Você já vai deixar a sua conta mais segura. Não mantenha no e-mail, que é um perigo. Não venda esses itens. Porque, de verdade mesmo, às vezes a gente, tipo, pra você pareceu super fácil ganhar a M9 Gamma Doppler, né? Você abriu 10 dólares, ganhou duas. Só que não é fácil assim, não. Você teve muita sorte. Teve um absurdo de sorte. Não é fácil assim, não. É muito difícil. 0.02% de chance. Você acertou esse 0.02 duas vezes em quatro caixas. Então, irmão, coloca na sua cabeça que você não vai vender o seu Profit aqui no site de jeito nenhum. E eu não sei se você já tá por dentro do mundo das skins e tudo mais, né? Muito cuidado na hora de vender esses dois itens, tá? Porque o que mais tem é Tubarão Scammer, velho. Eu recomendo que você venda suas skins na Dash, que a Dash é super confiável. Você vende ali. Você pode até anunciar por um preço menor do que o Buff, só pra vender mais rápido. É garantido o seu Pix cair na conta. No final das contas, aqui no CS Cigonet, ele tem quase 2.500 dólares. Não foi uma péssima escolha dele de ter trocado por duas Talon Doppler, tá? Foi uma escolha. Talvez tenha sido ruim por causa do valor tão grande que devolveu, né? Mas em questão de liquidez de venda, a Talon Doppler vende com uma certa facilidade. É uma faca que é high tier e ao mesmo tempo não é super inacessível. É uma faca muito foda que não é tão absurdo de caro. Então muita gente parte pra ela. Muita gente tem vontade de ter Carambit Doppler, mas a Carambit já é muito caro. Aí a Talon é tipo 2, 3 mil reais abaixo da Carambit. Ah, vai a Talon mesmo. Então, guys, quem quiser, csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus. Saulo, eu te acompanho você faz anos pelo YouTube. Eu nem jogo muito CS, só entrei hoje pelo meme. Puta que meme foda. csgo.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Amassou!